Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte reportagem, com estas duas saídas que tem para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui no Trevo, de Realeza, Estado de Minas Gerais, aqui, Oswaldo Suárez de Souza, aqui da cidade, de Realeza, Estado de Minas Gerais, para o site VN Notícia.com, ative o sino para ver as notícias e inscreva-se no meu canal, tudo ok. E hoje, se lembre que hoje é sexta-feira, hoje é 14, 14 de setembro de 2018, aqui em Realeza, Estado de Minas Gerais, segura, meus amigos. Reportagem.